Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast! E hoje nós vamos falar dos pilares da construção de um negócio em plataforma. Ficou curioso? Até eu fiquei curioso porque eu quero descobrir mais sobre esse tema, né? Empresas que possuem um modelo de plataforma estão entre as mais valiosas do mundo. Empresas em diversos mercados cada vez mais buscam também se apoiar em desenvolver suas próprias plataformas. Essas plataformas têm como conceito central ser um modelo onde se gera valor, facilitando as interações entre uma ou mais partes. De maneira geral, criam ambientes onde essas trocas têm menores custos de coordenação, mais conveniência e segurança. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos um especialista aqui. Ele se chama Fernando Teixeira da Silva. Ele é líder de projetos de estratégia comercial, desenho e implementação de planos da GoToMarket. Na consultoria prática. Fernando, seja muito bem-vindo ao InsiderCast! Obrigado, Cleiton! Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui. Nós te agradecemos, Fernando! E bem, como sempre, né? Nós temos duas pessoas maravilhosas e vacinadas, pelo que eu fiquei sabendo, viu? Fiquei sabendo aí que uma pessoa hoje se vacinou, só falta eu. Fazer o quê, né? Sua pessoa mais nova daqui? Caramba! Aí eu tenho que ficar esperando. Mas a primeira pessoa que eu quero apresentar é o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Opa, Cleiton! Se você chegar com essa camisa no posto de saúde, na UBS, você vai ser vacinado rapidamente. Além de estar brilhando, todo o seu cenário está brilhando a sua camisa também. Você está lindo hoje, Cleiton! E a gente tem também aqui a Barra Rodrigues, a mais nova vacinada de São Vicente. Aí, Barra, você também está brilhosa como Cleiton? Ah, não, né, Fábio? O brilho baronil de Cleiton Lúcio é único, né? É uma coisa única. E só corrigindo, ele não é a pessoa mais nova do time. Eu sou a caçulinha aqui dos três, só que aqui a província de São Vicente já está mais adiantada, entendeu? E eu ainda dei, ó, eu ainda fui sortuda, eu tomei a vacina que é dose única. Tomei hoje, estou aqui com o braço doendo, quase virando jacaroa, mas estou feliz da vida que eu estou vacinada. É, para você ver. Não, mas eu sabia, quando eu coloquei a camisa, falei ele, vão fazer bullying comigo. Fiquei quieto, não falei nada, mas tudo bem, vamos lá. Não, mas estão bonitas as bolinhas, para quem não está vendo, o Cleiton hoje está só no petit poin. Mas vamos com o que interessa, né? Vamos conversar aqui, conversar com o Fernando. Vamos começar o nosso bate-papo, já perguntando para ele qual o conceito de um negócio de plataforma. E, Fernando, por que você é grande disseminador desse tema e, principalmente, quando você teve o primeiro contato com esse modelo de negócio? Oi, Bárbara. Bom, acho importante trazer, como vocês falaram, o conceito de negócio de plataforma, né? Acho que a palavra plataforma, por si, já traz um monte de conceitos nebulosos em torno dela, né? Então, provavelmente, se a gente perguntar para 10 pessoas o que ela pensa de uma plataforma, o que é uma plataforma, você vai ouvir 10 respostas diferentes, né? Isso acontece porque, muitas vezes, a plataforma está muito ligada à tecnologia, né? Está muito ligado a... Às vezes, as pessoas veem plataforma como infraestrutura, né? Na verdade, o conceito de plataforma que a gente está discutindo aqui, que é o tema que eu trabalho, enfim, é plataforma como modelo de negócio, né? E acho que, na introdução do Clayton, ele foi super preciso aí no conceito de um negócio de plataforma, né? Basicamente, o negócio de plataforma, ele existe, né? Ele nasce para facilitar transações e interações entre dois lados, entre duas partes que têm algum interesse em transacionar alguma coisa, né? Então, se a gente... E aí, de novo, né? Isso aqui não tem nada a ver com tecnologia em si. A tecnologia só facilita essa troca, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, numa feira de rua, né? A feira de rua, a gente pode dizer que é um negócio de plataforma, né? Por quê? Ela facilita a troca entre feirantes que estão ali querendo vender seus produtos, né? Frutas, verduras, legumes, seja o que for, e consumidores que querem consumir esses produtos, né? Então, numa concentração física, que é numa rua, você facilita essa troca, né? Em vez de você ter que ir, você consumidor, ter que ir em 10 lojas diferentes, ou 10 barracas diferentes, espalhadas para comprar o que você precisa, numa rua só, você acha tudo, né? Então, o conceito de plataforma é esse, né? É você criar um ambiente onde trocas entre produtores e consumidores de alguma coisa, de algo que tem valor para as duas partes, possam acontecer, né? Um shopping center é a mesma coisa, né? Você tem lá lojistas e público, fluxo de gente entrando e saindo do shopping para facilitar essas compras, né? Aí, óbvio, a partir do momento que você tem um fluxo já estabelecido no shopping, você começa a criar mais conveniência para eles aumentarem esse fluxo e gastarem mais tempo lá e, eventualmente, aumentarem as compras que são feitas lá, né? Então, a partir do momento que você começa a botar um cinema, você começa a botar uma praça de alimentação, estacionamento, próximo de uma estação de metrô, e é assim que uma plataforma gera valor, né? Facilitando essas interações. Se a gente for pensar também ainda pensando no mundo offline, né? Cartão de crédito. Cartão de crédito é também que um negócio de plataforma, onde num pedaço de plástico, né? Você rege, orquestra as interações entre comerciantes, varejistas e consumidores, né? O pedaço de plástico ali, ele facilita a vida de todo mundo, né? E esse é o conceito de negócio de plataforma, né? Então, a gente está falando aqui de plataforma como modelo de negócio, né? E aí você perguntou por que eu sou um disseminador disso, né? Na verdade, eu trabalho com isso, né? Eu trabalho em consultoria há quase 10 anos, na prática, com projetos de estratégia comercial. E nos últimos um ano e meio, a gente abriu essa frente para falar de negócio de plataforma, para atuar com negócio de plataforma e ecossistemas. Na verdade, surgiu por uma demanda de um cliente nosso, um cliente que a gente já vinha fazendo alguns trabalhos há algum tempo. E em um certo momento, o presidente da empresa virou para a gente e falou, ah, putz, um dos meus segmentos aqui de atuação, eu pensei em plataformá-lo, né? Vocês conseguem me ajudar com isso? Aí a gente falou assim, olha, conseguimos, claro, só preciso descobrir o que é isso, né? Só preciso entender o que você quer dizer para o plataformar um segmento de atuação, né? E foi aí que a gente comecei a estudar um pouco o assunto. Através desse cliente, eu tive a oportunidade de fazer um workshop com o Sanguit, que é um dos papas aí no mundo de plataforma, né? E aí foi que eu me apaixonei pelo assunto. Depois disso, fui buscar algumas certificações também em modelagem de plataformas lá fora para apoiar, e a gente viu a oportunidade também de desenvolver e apoiar esse braço que a gente está construindo dentro da prática agora de negócio de plataforma. Então, assim, resumidamente, é isso. Não sei se ficou claro, né? O tema é meio complexo, mas é isso. Ficou super claro, Fernando, e você me fez voltar ao passado quando você falou de feira, porque desde pequeno meu pai levava na feira os domingos, perto da minha casa, e fiquei imaginando, quando você falou de negócio de plataforma, imaginei entrando na feira, já tinha uma rotina já, meu pai, que ele comprava as verduras, as frutas, só que a minha recompensa por ajudá-lo a carregar a sacola na feira, na plataforma, como você explicou, era lá, no final, comprar aquele pastel. Geralmente era o pastel especial, aquele pastel bem grande, né? Que vem tudo dentro. Não sei como eles colocam queijo, ovo, com uma garapa. A garapa... Nossa, é quase proibitivo hoje tomar garapa, né? O índice de glicose é puro açúcar. Puro açúcar. Mas eu não imaginava que eu já usufruía já do conceito de plataforma lá atrás, lá com o meu pai, na época em que a gente ia nascer. Exatamente. Muito legal. É isso aí. Agora, queria entender, acho que dá para entender já pela feira como é importante trabalhar sobre o conceito multiplataforma, não multiplataforma, né? Você poderia explicar os benefícios que as empresas têm a adotarem esse modelo para o negócio dela? É, hoje, como você falou, na introdução, né? Acho que as empresas mais valiosas do mundo atuam com o modelo de plataforma, né? Por quê? Qual que é a vantagem, né? Basicamente, você não precisa mais possuir ativos, né? A gente sempre... O que a gente chama de negócios tradicionais, né? Negócios lineares, eles são baseados numa cadeia de valor unilateral, né? Onde você tem que tornar mais eficiente cada um desses pedacinhos da sua cadeia de produção, né? Mas sempre foi assim que a gente aprendeu e trabalhou com o sentido de como se gera valor, né? A plataforma, ela inverte um pouco esse sentido, né? Ou seja, você não se preocupa mais numa cadeia de produção e empurrar um produto ou um serviço para um consumidor que está no final dessa cadeia, né? Mesmo porque a gente sabe que o consumidor hoje não está mais estático no final da cadeia só esperando o produto, né? Ele é muito mais ativo, proativo e participante nesse produto, né? Então, você tem uma mudança do lado do consumidor que é inevitável, que já está acontecendo e que você não pode mais esperar que o seu consumidor esteja parado esperando pelo seu produto no final de uma cadeia que você monte, né? Do outro lado, você tem um processo também de modularização de produção, né? Ou seja, com avanço da tecnologia, blockchain, 5G que está vindo aí, enfim. O que tudo isso de tecnologia permite é que as pessoas conseguem descentralizar aquilo que elas querem produzir, né? Você não precisa mais reunir grande quantidade de pessoas num grande espaço físico, com grandes máquinas ou muito capital para produzir aquilo que você quer, né? Ou seja, existe uma modularização gigante da capacidade de produzir coisas, né? Desde impressora 3D que você pode imprimir coisas em casa, enfim. Então, esses dois movimentos, né? Tanto do lado do consumidor, como do lado da oferta faz com que negócio de plataforma faça muito sentido porque você passa a orquestrar essas interações de gente que quer produzir algo com quem quer consumir algo, né? Então, e obviamente as empresas estão enxergando essa oportunidade, né? Estão vendo o valor que isso tem e obviamente a sua capacidade de escalar é muito maior porque você não precisa ter o ativo você não precisa ter o estoque daquilo que você está produzindo porque o seu ecossistema tem, né? Então, tem até aquela... Teve um tweet do fundador do Airbnb Brian Chesky, que ficou bem famoso que ele fala assim Ah, a rede Marriott de hotéis, né? Disse que ano que vem vai lançar vai inaugurar 10 mil novos quartos, né? Eu vou lançar 30 mil nas próximas duas semanas Por que ele consegue fazer isso? Porque ele não tem que construir o hotel, né? Ele não tem que construir o quarto Ele só tem que habilitar mais pessoas oferecendo o quarto na plataforma do Airbnb Basicamente é isso, né? Então, é esse poder de escala e de você ser leve e ágil e de pegar essas duas tendências que eu falei para vocês tanto lá do consumidor como do produtor que é o grande atrativo de um modelo de plataforma hoje para as empresas e por isso que a gente vê aí movimentos de empresas super tradicionais super lineares, né? Como eu falei para vocês buscando esse modelo de plataforma É sensacional, Fernando Você falou da Airbnb eu posso lembrar da Uber também que faz muito bem isso hoje em dia iFood as empresas que mais tem que se destacar quando realmente elas entenderam que existe uma mão de obra entre aspas barata e ociosa em alguns mercados e elas conseguem empacotar aquilo de uma maneira eficiente e entregar um produto melhor do que a concorrência já tem feito Por exemplo, a Uber aqui acabou com os taxistas infelizmente para a população infelizmente para eles porque realmente era muito caro e o serviço não era tão bom era bem precário mas eu queria te perguntar qual é o modelo que está mais em evidência hoje em dia? Seria os marketplaces? E se for marketplace por que ele está tão em evidência? É, acho que quando a gente fala de negócio de plataforma a gente pode falar de alguns alguns modelos diferentes de negócio de plataforma marketplace é um deles porque você basicamente você conecta vendedores e compradores de algum produto ou serviço como você falou o Uber é isso o Uber é um marketplace o Airbnb é outro marketplace se a gente for aqui para o nosso cenário brasileiro aqui Magalu Mercado Livre são todos marketplaces eles conectam produtores com consumidores então a gente tem a gente vem vindo um processo que o pessoal fala de Uberização gigantesco basicamente tem marketplace para qualquer coisa hoje para qualquer vertical qualquer segmento então acabou sendo um modelo de plataforma que mais se expandiu e mais cresceu mas ficou conhecido e é o mais buscado hoje quase todas as startups que surgem muitas delas são marketplaces mas negócios de plataforma não necessariamente são só marketplaces acho que isso que é legal também pontuar dentro desse conceito de você facilitar interações existem os marketplaces que estão dentro desse conceito mas existem outros tipos de negócios também que se enquadram neles então por exemplo plataforma de interação que a gente chama que são as redes sociais é a mesma coisa você está facilitando criando ambiente para facilitar trocas seja um tweet seja um post seja um stories enfim você está ali e você tem produtores de tweet e consumidores de tweet que pode ser a mesma pessoa inclusive na maioria dos casos é nós numa rede social a gente está consumindo e estamos produzindo conteúdo ao mesmo tempo mas não deixa de ser um negócio de plataforma só que é uma plataforma de interação não de comercialização de como marketplace então a gente tem as plataformas de interação outro tipo de plataforma de modelo de plataforma que pode existir são as plataformas de dados que aí a interação não acontece diretamente eu interagindo com você mas sim ao eu usar o serviço os dados que eu disponibilizo para a plataforma são usadas em seu benefício ou seja a nossa interação ela é indireta mas ela acontece você usa os meus dados você se beneficia do meu uso e eu me beneficio do seu uso vamos dar um exemplo aqui o Waze por exemplo o Waze não necessariamente foi feito para a gente interagir na plataforma mas a partir do momento que eu ligo meu GPS lá eu estou mandando dados para o Waze da minha localização da minha velocidade que está ajudando você a navegar melhor no trânsito de São Paulo então é uma plataforma também porque ela está orquestrando essas interações que ali a interação que está acontecendo é de dados não é interação direta minha com você no Waze e a gente ainda tem um outro tipo de negócio de plataforma que são as plataformas de desenvolvimento de infraestrutura que aí a ideia é você desenvolver novos produtos novas aplicações conectando diretamente os desenvolvedores com os usuários finais é o que a Apple faz a Microsoft faz o Salesforce faz o Google faz a plataforma do Android por exemplo é isso você cria um ambiente que conecta desenvolvedores de aplicações com os consumidores aí você cria uma loja uma Play Store onde você facilita essa interação então o Google está ali só facilitando a interação entre desenvolvedores e usuários então dei alguns exemplos aqui para vocês mas para ficar claro que dentro desse modelo desse conceito de plataforma que a gente falou podem existir diferentes versões de modelos Marketplace está sendo o mais falado o mais comentado as maiores valuations de empresa são Marketplaces os casos mais conhecidos são mais do nosso dia a dia talvez são os Marketplaces mas a gente tem esses outros tipos de plataforma que acabam sendo também negócios de plataforma e negócios disruptivos né Fernando coisas diferentes que a gente a cada dia a gente vem vendo uma plataforma nova surgir uma maneira nova de se conectar a produtos produtores de novo o exemplo da feira o negociante e o consumidor final inclusive a gente recebeu aqui uma ligação viu Cleiton Lúcio você ficou falando aí do Uber os taxistas estão revoltados aqui com você nossa ligação que coisa mas 2010 quem liga ainda a gente está em um episódio de tecnologia ligou no fixo ainda mas ligou no fixo exatamente ligou no orelhão praticamento até aqui quando eu vejo o número fixo eu já sei não é é alguma coisa estranha é o seu Paulo mas só contar uma história rapidinha bem rapidinha mesmo muito antes de te conhecer teve uma vez que eu precisei sair para um encontro e tal e eu precisei usar o táxi e por que eu fiquei traumatizado porque assim além de caro o cara era muito folgado o cara era muito folgado e meu e ele simplesmente falou assim olha eu posso parar do pão de gasolina e ir para baixo eu falei ah beleza um minuto né cara o cara ficou 15 minutos ali no pão de gasolina e tipo o cara tá que ser muito rolando aí no final da corrida ele foi me cober o valor eu falei mas amigo então acho que dá para bater uns 30% aí você ficou 15 minutos no pão de gasolina ele ficou assim ficou bravo comigo aí tipo como assim cara você ficou parado conversando e eu que tenho que pagar a sua conversa você tá louco então eu tenho um pouquinho de ele pegou o trauma de razão ele pegou o trauma passado e trouxe aqui para os temas de tecnologia a gente tá falando uma coisa muito séria muito legal não fala isso não não fala isso não senão a gente vai eles vão derrubar a gente depois nos podcasts entendeu tá bom vou sair por favor mas Fernando brincadeiras à parte eu queria pedir para você aprofundar ainda mais esses guarda-chuvas e essas outras plataformas além de marketplace né você já deu vários exemplos aqui para a gente você viu que o Cleiton ficou assim com o coração ferido com os taxistas né eu acho que no futuro a gente vai ter outras plataformas tão revolucionárias quanto a Uber foi né quanto o Airbnb que você também citou aqui foram né hoje inclusive depois da pandemia e meio a pandemia muitas dessas plataformas são essenciais né durante a quarentena mais rígida ali que a gente ficou em casa se não fosse o iFood muitos comércios teriam quebrado mais ainda do que os quebraram né se não tivesse essa possibilidade de delivery por uma plataforma que conecte as duas pontas muitas empresas teriam ido realmente ao fracasso né enfim queria só que você complementasse um pouquinho mais por favor e desculpa as brincadeiras imagino não acho que o ponto é esse né assim a gente falou dos diferentes tipos de de plataformas que podem ter né então eu dei o exemplo das plataformas de dados né com o Waze mas por exemplo o Reclame Aqui né também é uma plataforma de baseada em dados né lá a gente não tá lá pra interagir necessariamente com outras pessoas né mas o dado que você disponibiliza pra plataforma o Reclame Aqui sobre a atuação de alguma empresa sobre o problema que você teve ela é usada pra deixar o produto melhor pra outra pessoa que vai lá e precisa consultar alguma coisa sobre sobre a empresa né então eu acho que e outro ponto importante é que não necessariamente você só precisa trabalhar num desses modelos que eu falei né aliás muito pelo contrário as empresas que realmente é estouraram a boca do balão e que estão aí com as as mais valiosas do mundo elas estão em mais de um tipo desse modelo de plataforma né então se a gente for pensar pegar as maiores que estão ali nos top 10 né se a gente pegar Amazon Facebook Google enfim pegar mais alguma plataforma aí que que esteja nas top 5 elas não estão só dentro de um tipo desse de plataforma né então Amazon está em marketplace e está em plataforma de desenvolvimento de infraestrutura né Google mesma coisa está em plataforma de desenvolvimento está em plataforma de interação Facebook começou com uma plataforma de interação cada vez mais quer expandir para outros tipos de plataformas né então geralmente as as empresas que tem um pé em cada um desses modelos elas conseguem uma dominância um poder de domínio de mercado da atuação muito maior né você começa a gerar efeito de rede que é um tema que a gente pode explorar depois mas ela consegue criar tentáculos muito maiores que alguém que se limita só a ter um marketplace por exemplo né então acho que isso é um ponto legal porque quando a gente olha para as grandes as que realmente assustam pelo tamanho né e pelo domínio quando a gente olha mesmo o modelo deles elas tem um pé basicamente cada um desses desses modelos que eu comentei com vocês Fernando muito bacana os exemplos que você vem trazendo tá tornando muito mais fácil o entendimento de um tema que parecia ser muito difícil no começo quando a gente se deparou com o tema mas você tá conseguindo destrinchar com os exemplos práticos né desses grandes players né desses casos de sucesso a gente tá conseguindo entender melhor só que eu vi um outro termo que é bem utilizado que eu também não entendi eu queria que você explicasse um pouco melhor o que seria pilar de efeito de rede você pode explicar para a gente por favor claro vamos lá efeito de rede também é uma das coisas bem características de negócios de plataforma né eu vou falar do conceito depois a gente tenta ir para os casos mais práticos e ir para a vida real né mas o conceito de efeito de rede é o que diz que um produto ou serviço fica mais valioso tem mais valor à medida que mais pessoas usam ele né e isso é um conceito a gente tá falando de trazer exemplos do passado para a gente né efeito de rede é uma coisa que não existe só em negócios digitais tá muito pelo contrário começou com negócios bem offline né se a gente lembrar de telefone fixo né é um negócio totalmente baseado em efeito de rede né porque quanto mais pessoas têm um telefone fixo mais valor aquilo tem mais pessoas querem ter né basicamente essa essa mecânica por trás do efeito de rede porque que efeito de rede é é é tão importante uma plataforma porque tem aliás tem tem um estudo de um existe um instituto nos Estados Unidos dedicado somente ao estudo de geração de efeito de rede né eles estimam que negócio de plataforma 70% do valor gerado por um negócio de plataforma se deve à geração de efeito de rede né ou seja é basicamente uma condição para uma plataforma conseguir crescer e expandir domínio crescer de forma relevante é basicamente condição ela conseguir gerar efeito de rede ou seja ela tem que conseguir gerar esse poder de atração de que o quanto mais gente usa aquele produto mais gente quer estar lá dentro quer usar aquela plataforma né mas vamos trazer então a conversa para o mundo offline né como a gente está falando a gente está falando de telefone fixo agora né que o Cleiton até fez a brincadeira né eu não sei a idade de vocês mas eu eu tive telefone fixo em casa quando era quando era criança é e era isso né assim todo mundo que precisava ter telefone fixo por quê? porque todo mundo tinha né tem até uma brincadeira que dizem que o melhor vendedor da história foi o cara que vendeu o primeiro aparelho telefônico né não sei se você algum de vocês três já foram vendedores na vida mas vocês imaginariam como vender um primeiro aparelho telefônico para alguém imagina que ninguém tem telefone no mundo como é que vocês venderiam o primeiro aparelho telefônico para alguém pergunta aqui nossa acho que eu fui vendedor vai que é sua Cleiton você já vendeu muita coisa na vida já já vai que é tua cara para vender o primeiro telefônico seria algo extremamente desafiador porque você não tem referência nenhuma né eu acho que seria como vender uma passagem para a lua seria como vender o podcast quando ninguém acreditava só acreditavam nesse vídeo mas o podcast ele ainda teria como base o rádio entendeu mas imagina o seguinte imagina o seguinte numa época que só tem rádio e você já tinha rádio mas não era tão disseminado ainda mas você se comunicava essencialmente por carta ou por telégrafo imagina você se comunicar instantaneamente com alguém apenas pegando tá não seria um aparelho pequenininho mas tipo eu não nem um troço assim colocando mas mesmo assim seria muito seria muito desafiador complementando também essa conversa eu lembro que meu pai comprou a primeira linha telefônica ele pagou muito caro muito caro você era acionista você era acionista declarava em conta de renda da linha telefônica era tão caro a dona Neide mãe do Clayton sempre faz esse comentário de quanto valia uma linha telefônica até hoje ela não quis se desfazer do número fixo por causa do apego emocional por causa dessa questão de que valia muito e era muito difícil ter exato mas é isso o começo da geração do efeito de rede é esse o problema que o Clayton falou é muito difícil imagina estamos dando exemplo do telefone aqui porque é um negócio que dependeu de efeito de rede para crescer imagina todo mundo falando por telégrafo e vem um vendedor na sua casa e fala olha eu tenho aqui um aparelho revolucionário que agora por voz você vai poder falar com qualquer pessoa em tempo real a pessoa pode estar a quilômetros de distância daqui você vai conseguir falar em tempo real uma maravilha incrível uma proposta de valor maravilhosa mas aí tá mas com quem eu consigo falar não com ninguém você é o primeiro então assim é complicado e essa é a dor que toda a plataforma tem no seu começo porque como eu falei a plataforma gera valor conectando os dois lados só que um produtor e o consumidor só que o produtor só quer estar na plataforma se o consumidor tiver e o consumidor só quer estar na plataforma se o produtor tiver lá dentro então assim como é que você traz os dois lados ao mesmo tempo que é o que a gente chama do dilema do ovo ou da galinha como que você traz os dois lados ao mesmo tempo para começar a ter efeito de rede porque quando você começa quando você supera essa fase de ter os dois lados dentro da plataforma uma quantidade numa massa crítica suficiente você começa a gerar efeito de rede porque aí cada todo mundo quer estar lá dentro quanto mais consumidor tem lá dentro mais produtor entra quanto mais produtor mais oferta de produto você tem mais consumidor quer estar lá dentro e isso vira uma espiral isso a gente vê acontecendo em quase todos os negócios de plataforma se a gente quiser trazer o exemplo telefone para o mundo digital o Facebook por que vocês não sei se vocês têm Facebook ou já tiveram Facebook mas se vocês entrarem no Facebook por que vocês entrarem no Facebook porque está todo mundo lá se não tivesse ninguém lá você provavelmente não entraria mesma coisa com as outras redes sociais mesma coisa com o Google o mecanismo de busca do Google todas as empresas tem que estar listadas tem que estar lá porque está todo mundo lá então o efeito de rede é esse fenômeno essa força de que você traz um lado por você trazer um lado você consegue atrair o outro quanto mais você atrás do outro mais o um vem e isso vira uma vira uma avalanche e é pautado nisso que as plataformas crescem Airbnb Uber é o efeito de rede que está por trás desse crescimento Fernando ainda um pouco nesse tema que a gente está falando aqui de crescimento a gente vai passar para um outro fator aqui um outro pilar que é a monetização nenhum dos pilares que a gente comentou até agora faria sentido se a plataforma não conseguisse monetizar para definir o seu modelo de monetização é necessário responder a duas perguntas essenciais primeiro cobrar de quem e segundo pelo que você pode responder para a gente por favor exato acho que esses são os dilemas de quando a gente vai pensar em definir um modelo de receita de monetização de uma plataforma então primeiro é de quem você vai cobrar e aí existem algumas possibilidades você vai cobrar do consumidor do lado do consumidor ou você vai cobrar do lado do produtor ou você vai cobrar de um anunciante geralmente são essas três possibilidades que existem e aí a segunda pergunta que você tem que responder é cobrar pelo que e aí existem algumas possibilidades também você pode cobrar por um acesso então você vai pagar X reais aqui por mês para acessar a minha plataforma e aí você tem que ter um benefício uma proposta de valor relevante para que as pessoas façam isso ou um lado ou outro ou produtor ou consumidor de acordo com o que fizer sentido para a sua estratégia você pode cobrar por interação bem sucedida que a maioria dos marketplaces fazem que é o FII por transação então a sua corrida do Uber foi bem feita foi finalizada tudo certo o motorista ganha e você ganha uma comissão daquela corrida a maioria dos marketplaces hoje funcionam com esse cobrando uma participação em cada interação bem sucedida que acontece na plataforma e uma outra possibilidade que é o que a gente vê cada vez surgindo mais é cobrar por produtos ou funcionalidades premium ou diferentes então você permite que na sua plataforma existem algumas interações básicas entre produtores e consumidores mas tem ali algumas features algumas características da plataforma que você cobra por aquele serviço por aquele produto então é basicamente responder essas duas questões aí obviamente a resposta de cada uma delas vai depender muito do modelo de negócio que você tem se é um marketplace se é uma plataforma de interação se é uma plataforma de dados mas basicamente são essas duas perguntas que a gente tem que ter sempre em mente Fernando você falou de de efeito escala efeito de rede quase travou aqui sem falar a palavra escalabilidade como como repete escalabilidade isso faço minha faço as palavras da Bárbara as minhas você falou sobre isso na pergunta do efeito de rede que o Fábio te fez eu queria saber se toda plataforma ela precisa ter esse efeito e se ela fica dependente do efeito de rede para ter essa escalabilidade você poderia responder para mim? o efeito de rede como eu falei ele acaba sendo o principal motor de crescimento de uma plataforma isso não quer dizer que se o negócio não gerar no efeito de rede que ele vai ser um negócio ruim ou que não vale a pena não é isso a questão é as plataformas que cresceram muito que a gente vê dominando mercados essas sim geraram efeito de rede se você não conseguir gerar efeito de rede por qualquer motivo que aí é uma discussão também para um dia inteiro não necessariamente você tem um negócio ruim você precisa desistir do seu negócio você tem algumas outras possibilidades de criar algum diferencial só para voltar um pouquinho os grandes benefícios de você conseguir gerar efeito de rede é a escala você consegue escalar muito mais rápido com custo de aquisição muito menor e você tem uma defesa do seu modelo de negócio muito grande é muito difícil você copiar um efeito de rede então por que por exemplo existe ainda um substituto ou um concorrente à altura do Airbnb porque é muito difícil você gerar o efeito de rede que o Airbnb gerou ou do Google ou da Amazon esses caras conseguiriam criar um ecossistema um efeito de rede tão forte que retroalimenta esse ecossistema que é muito difícil alguém copiar isso você pode copiar você pode ter uma ameaça numa parte ou numa outra do seu ecossistema mas quando você olha o todo é muito difícil você ter algum 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 outro player que vai fazer exatamente aquilo que você faz da maneira que você faz e se tiver vai custar muito caro e vai demorar tempo mas então fiz esse parênteses só para dizer que se você não conseguir gerar efeito de rede não é que você tem que jogar seu negócio no lixo existem outras estratégias para você conseguir escala e conseguir defensibilidade do seu modelo de negócio que é o que o efeito de rede te entrega e o que a gente vê as pessoas basicamente fazendo é você investe em marca você cria um diferencial para a sua marca seja no propósito dela para as pessoas se engajarem marca sempre vai ser um diferencial mesmo as plataformas que atingiram efeito de rede que tem efeito de rede continuam investindo em marca outra coisa também é você ter algum tipo de tecnologia própria a capacidade de você ser copiado diminui apesar disso ser cada vez mais menos digamos menos valioso cada vez é mais difícil você ter uma tecnologia super proprietária sua que ninguém vai copiar então isso é cada vez menos 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 valioso e a outra é você ter economia de escala de alguma coisa de algum por algum motivo que é diferente de você ter efeito de rede economia de escala é você ter uma grande base de conseguir uma grande base de clientes de usuários e você com isso consegue facilidades e redução de custos em outras em outras frentes então acaba compensando um pouco a sua não geração de efeito de rede e outras também que por exemplo você tem um produto que é acoplado num sistema dentro do cliente a gente vê muito ERPs o sistema de ERP com esse tipo de defesa porque para você tirar um sistema de dentro de uma empresa e colocar outra é muito complicado muito esforço muito caro muito custoso muito trabalhoso dentro de uma empresa então você acaba criando uma defesa você acaba fidelizando o seu produto no cliente por um custo de troca muito alto então são outras estratégias que acabam acontecendo quando você não consegue gerar efeito de rede Fernando a gente está pensando aqui no Insidercast como a gente está usando essas estratégias sem saber o conceito dela porque você falou do conceito plataforma que a gente está com o conceito de plataforma por ter o canal o efeito de rede que seria a nossa audiência crescendo e tudo isso que você falou foi muito legal só que agora a gente vai partir para uma outra parte do Insidercast que é uma parte para falar um pouco mais sobre você profissional do seu lado pessoal e a gente tem aqui uma pergunta coringa que inclusive hoje a gente vai estrear um modelo novo para ela você vai ser o primeiro a estrear vamos ver se a gente consegue extrair para você um assunto a gente quer que você escolha o número de 1 a 10 porque a gente aí tem de 1 a 10 um tema para te perguntar 1 a 10 eu vou de 9 9 o número 9 é qual foi a sua viagem mais inesquecível e por que viagem mais inesquecível e por que é uma pergunta porque eu realmente gosto de viajar é mas vou dizer uma que talvez seja menos provável na minha época de fazer mochilão eu fiz uma um mochilão para a Colômbia eu e mais dois amigos passamos 20 dias na Colômbia de mochila e foi o tipo da viagem que aconteceu tudo tudo de errado que podia acontecer que no final a viagem não teria tido o menor sentido se as coisas erradas não tivessem acontecido então foi uma viagem que a gente chegou a dormir desde uns hotéis legais até dormir em barraca na praia pegar carona com caminhão cegonha para conseguir voltar para a cidade que a gente queria aconteceu de tudo e ao mesmo tempo foi uma viagem mais fantástica que eu fiz é um país incrível a Colômbia um povo super hospitaleiro super alegre super feliz a gente ficou maravilhado com o país e com a viagem foi muito legal já tem uns 15 anos já essa viagem mas foi acho que para mim foi quando você pensa em uma viagem diferente legal me vem Colômbia na cabeça pronto Fernando agora a gente vai falar um pouco sobre desafios a gente acabou de descobrir que você é mochileiro já deve ter passado bastantes desafios já foi mais a gente vai ficando mais ligado ao conforto do passar do tempo exatamente acho que é bem por aí a gente gosta de uns perrengues quando é jovem mas depois de um tempo a gente olha assim não é tão interessante os perrengues não tem mais idade para isso é verdade mas que legal Fernando então a gente já descobriu que você é mochileiro a gente sabe nós sabemos também que você é um profissional com mais de 18 anos de experiência em estratégia de desenvolvimento comercial de novos produtos a gente sabe também que você já trabalhou estruturando canais de B2B B2C você também é especialista de novos negócios em plataformas com mais de 9 anos de experiência e agora eu vou ter que pegar a colinha porque são várias empresas liderando projetos de estratégia na Microsoft na GE Healthcare na RBS Digital na Croton Educacional na Positiva Informática entre outras cara você tem muita bagagem o que a gente quer saber é o seguinte quais foram os seus maiores desafios profissionais e também pode incluir os pessoais e principalmente depois de superar eles o que você aprendeu com esses desafios você poderia contar um pouquinho para a gente é essa é uma boa pergunta é vamos lá é assim bom acho que desafios vou pegar o desafio assim pensando no mundo de consultoria que é o mundo que eu estou há 10 anos 11 anos quase e aí você citou aí algumas das empresas que eu trabalhei empresas de setores mais diversos diferentes regiões no Brasil segmentos culturas diferentes lideranças com perfil diferente então acho que isso um desafio para mim cada vez que eu entrava em uma empresa diferente e continua sendo até hoje quando eu começo um projeto é você conseguir falar a língua do cliente muito rapidamente ou seja uma capacidade de adaptação ao negócio ao mundo que ele vive de uma maneira muito rápida ou seja acho que todo mundo mas o consultor ainda mais tem que ter a capacidade de aprender sobre o negócio do cliente muito mais rápido que o próprio cliente isso para mim sempre foi um desafio e acho que na esteira disso vem o desafio de que eu lembro que na minha época de faculdade sempre tinha a discussão você vai ser um especialista ou um generalista aquelas discussões meio um ou outro e o que eu acabei vendo nesse tempo é que você na verdade você tem que ser especialista de um monte de coisa então eu acho que é legal você ser especialista em alguma frente algum assunto que você domine de fato mas não pode ser só um porque hoje cada vez mais os negócios da sociedade tudo não é monotemática você tem que saber conectar os pontos de diferentes frentes diferentes assuntos de diferentes tendências de comportamentos diferentes e cada vez isso muda mais rápido então acho que esse é um desafio e talvez se pode chamar de conselho ou dica sei lá seria isso tem que ser especialista de muita coisa você tem que ser um especialista de vários assuntos e acho que também essa vivência mais com diferentes ambientes diferentes empresas outro desafio é você conseguir se conectar criar um vínculo mesmo que seja profissional com desde presidente da empresa até o estagiário e adequando a sua desde o seu modo de falar do seu modo de se comunicar com todos os diferentes perfis de pessoas a gente pode falar até de perfil de regiões do Brasil então eu acho que isso foi continua sendo também um desafio pra mim e é algo acho muito legal você ter que saber lidar com esses diferentes perfis diferentes tipos e saber e ter que se adaptar a como cada um funciona eu acho que obviamente sem perder a sua essência você não pode ser uma não estou falando aqui de ser falso de ter falsidade de ter falsidade com alguém estamos falando de você sem perder a sua essência conseguir se adaptar ter empatia e conectar com a pessoa que você precisa porque imagino que isso em consultoria acontece muito mas isso em todas as empresas você tem que falar com o presidente porque é para quem você está entregando o projeto mas se você não souber falar com o estagiário o seu projeto também não vai acontecer o estagiário te dá muitas vezes tem um papel fundamental em fornecimento de dados de informações que para você é fundamental então você tem que saber falar com todo mundo isso acaba sendo um desafio porque você está em uma reunião com o presidente você sai da reunião você tem que falar com o estagiário e é muito legal você perceber a riqueza que tem todos em uma empresa independente de cargo ou seja a função que cada um faça e acho que é isso Fernando agora hoje é minha vez de dar as más notícias estamos chegando ao final do episódio infelizmente passou muito rápido foi muito gostoso foi muito leve a gente conseguiu trazer o conceito de plataforma de uma maneira muito clara foi muito gostoso ouvir as suas explicações o teu conhecimento agora eu queria pedir para você deixar um recado final para os nossos insiders e as tuas redes de contato para quem quiser acompanhar um pouco mais do teu trabalho tá bom acho que um recado acabei falando bastante coisa aqui a gente acabou foi um papo super legal assim acho que o recado que eu deixo para quem está pensando em acho que transformação digital é um tema que já está muita gente falando e acho que para mim o recado que eu gostaria de deixar é transformação digital não é você digitalizar seus processos offline muita gente fala de transformação digital como botando um chatbot no seu atendimento você fez uma transformação digital não transformação digital pelo menos no conceito que eu acredito que eu que eu que eu defendo é você você transformar o seu negócio e entregar o seu para o seu cliente algo diferente com um modelo diferente né e aí plataformas acaba sendo uma dessas estratégias de transformação digital porque você inverte o jeito que você gera valor e o jeito que você entrega as coisas né então mas deixar essa reflexão para as pessoas se vocês estão pensando em transformação digital o que de fato é transformação para vocês e as redes sociais bom eu sou muito mais ativo no LinkedIn então quem quiser me procurar lá é Fernando Teixeira da Silva acho que já deve aparecer tem a consultoria tem a página da prática no LinkedIn também onde a gente posta posta coisas e meu e-mail se alguém quiser também entrar em contato direto é fernando.teixeira arroba praticaconsultoria.com.br tá então fica à vontade aí para quem quiser entrar em contato Fernando muito obrigada por bater esse papo aqui com a gente hoje por trazer um conceito tão complexo que é de transformação digital com tantas nuances de uma maneira tão simples tão fácil de entender foi muito divertido obrigada por aceitar as nossas brincadeiras aceitar o nosso jeitão aqui de ser de entender que a gente vai falar de temas mais densos né ou mais complexos mas que a gente também tenta ter a leveza e vai muito em linha com essa tua última resposta né de saber lidar com as pessoas né sejam elas cargos de alta liderança sejam elas estagiárias com todo mundo a gente aprende e a gente aprendeu muito hoje com você então muito obrigada queria agradecer também a todos os insiders que tiveram com a gente até aqui e agradecer a eles claro os nossos meninos primeiramente a ele Fábio Oliveira e depois ao Clayton a gente se encontra no próximo episódio obrigado obrigado Fernando obrigado insiders foi uma honra estar aqui com vocês o insight que eu tive desse papo é que a gente tem dois caminhos para as empresas é o crescer ou fechar as portas e o caminho para escalar o negócio passa pela transformação digital que no caso que o Fernando falou o conceito multiplata conceito plataforma multiplataforma estou com esse multiplataforma na cabeça por conta do Insidercast que é a distribuição multiplataforma que a gente faz aqui no nosso podcast videocast então para o empreendedor que quer crescer ele tem que pensar no formato escalável então você pega grandes exemplos de locadoras locadoras de vídeo por exemplo blockbuster por exemplo você tinha lá um conceito que não era escalável porque você tinha que ter o ponto de venda tinha que ter uma pessoa para estar lá recomendando o vídeo e aí quando você tem um conceito Netflix você tem um conceito totalmente escalável conceito que você consegue fazer uma assinatura disponibilizar um serviço para o teu cliente e de uma vez só atender milhões milhões de pessoas numa tacada só sem ter um ponto físico aberto essa é uma busca contínua das empresas é crescer com o menor custo possível e escalar o seu negócio e nesse conceito muito de plataforma ficou muito claro Fernando essas nuances né o que as empresas precisam buscar para serem mais disruptivas no seu negócio no seu modelo de negócio com tecnologia mas principalmente com mudança de mentalidade que começa que passa também por pessoas como você bem ressaltou que não adianta você não ter as pessoas preparadas no local certo bem treinadas e trabalhando em sinergia para que o negócio prospere foi muito legal esse papo com você Fernando eu vou ficando por aqui e vou me despedindo do homem mais iluminado que inclusive está tão iluminado hoje a sua camisa está brilhando Cleiton Luce obrigado Fábio obrigado Bá obrigado Fernando realmente aqui está bonita pode falar deixa eu só mexer aqui um pouquinho tá perfeito assim gente eu acho que os meus insights foram o seguinte o primeiro é os recursos já estão no mundo o mundo é cheio de recursos mas talvez muitas vezes como o caso da Uber da iFood do AirBnB esses recursos não estão sendo usados com tanta eficiência e aí uma empresa que tem uma sacada dessa e consegue fazer um negócio baseado em plataformas traz uma solução incrível por exemplo antes nós ficávamos apenas refém da rede hoteleira e não que a rede hoteleira vai deixar de existir não mas às vezes a gente quer uma experiência um pouco diferente de ficar hospedado em um hotel muitas pessoas gostariam há muitos anos atrás de viajar e ter a experiência do morador daquela região e o que é melhor você ter essa experiência quando você realmente mora num lugar você viaja por uma semana duas ou até mesmo um mês ou meses dependendo do seu jeito de trabalhar e da sua possibilidade e ao invés de você ficar num hotel você pode ficar na casa de alguém e aí o AirBnB veio e resolveu esse problema porque já existiam essas soluções mas deviam ser muito burocráticas e com um celular e alguns cliques você consegue resolver isso Uber a mesma coisa aí fuge a mesma coisa então as grandes empresas estão realmente trabalhando nesse modelo de escala através de modelos de plataformas é sensacional isso outra coisa que o Fernando falou na resposta dele sobre desafios foi o seguinte você precisa ser especialista em vários temas e isso vai muito de encontro com o que eu costumo falar aqui acho que é ligar os pontos faça as coisas que você ama ao ponto de você ficar bom naquilo às vezes o que você ama não tem tanta relevância nesse primeiro momento mas você sendo especialista naquilo futuramente você vai usar isso eu volto de novo bato na tecla de novo que por exemplo eu só estou no InsiderCast hoje a Bárbara só está no InsiderCast hoje o Fábio só está no InsiderCast hoje porque nós desenvolvemos habilidades e capacidades anteriores que nos trouxeram até aqui então por exemplo eu trabalho com produção de conteúdo desde 2014 mas eu não comecei entendendo sobre iluminação que eles sempre brincam comigo ou sobre outras coisas não eu fui desenvolvendo aos pouquinhos e aos pouquinhos eu fui aprimorando e eu me tornei entre aspas um especialista nessa área só que eu sou especialista em outras áreas então ligue os pontos faça o que você ama se especialize porque você não sabe o que o mercado realmente vai exigir de você então esteja minimamente preparado em várias áreas para que quando os desafios chegarem você ter a chance e a capacidade de responder aos desafios à altura uma coisa também muito legal é fale a língua do cliente muitas vezes a gente acha que a nossa ideia é sensacional nossa ideia é incrível mas às vezes o cliente ele tem um problema que você só vai entender quando você se pôr no lugar dele então é muito importante isso e a última coisa também que eu me identifiquei muito foi quando ele falou que ele falava com vários funcionários da empresa faxineira e o pessoal e etc que é o seguinte não seja uma ilha se comunique com todo mundo você provavelmente vai aprender muita coisa com essa comunicação você se comunicando com pessoas diferentes e diversas você vai também aprender com os pontos de vista daquela pessoa e com o estilo de vida daquela pessoa e isso enriquece muito tanto culturalmente quanto profissionalmente qualquer pessoa então Fernando muito obrigado por ter participado desse episódio foi sensacional a gente pensou que seria um episódio um pouco mais técnico foi técnico mas também foi leve foi divertido e eu acho que a maioria das pessoas que assistiam ou ouviu esse episódio vai conseguir entender perfeitamente os conceitos que aqui foram explicados então muito obrigado novamente Fernando e muito obrigado Insider que chegou até aqui como sempre nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no instagram arroba insidercast nós estamos no linkedin arroba insidercast nós estamos no youtube também se você está me assistindo você já sabe disso e nós temos o e-mail de contato que é o contato arroba insidercom ponto com então é de dúvidas críticas sugestões talvez até uma proposta que você achar interessante se você quiser que a sua empresa se torne mais comunicativa você pode entrar em contato com a gente que a gente faz produção de conteúdos no meio corporativo também então muito obrigado e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau 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 Tchau